O Corpo do Urbano Santense, Leandro Araújo da Costa, 43 anos, foi velado na residência de seus pais neste domingo, dia 27. Com o coração enlutado, parentes, amigos e familiares comparecem na rua Santos Cavalho, bairro São José. Blitz, como também era conhecido pelos amigos mais próximos, morreu na manhã do último sábado, dia 26, após um acidente de trânsito na MA224, envolvendo sua motocicleta Yamaha modelo Fazer de cor azul, que colidiu contra a lateral traseira de um carro de passeio. Leandro morreu às margens da rodovia maranhense quando retornava para casa. Ele estava no show do cantor Natanzinho, que se apresentara em evento alusivo de 73 anos de emancipação política no município de São Benedito do Rio Preto. O corpo de Leandro foi colocado num veículo de pequeno porte até o cemitério municipal. Já nas proximidades da ponte que liga a rua São João até a rua Santos Cavalho, a chuva começou a se intensificar. No entanto, a multidão seguia o cortejo de motocicleta, automóveis e caminhando. Leandro Araújo foi enterrado por volta das 16h30 deste último domingo, dia 27, no cemitério municipal de Urbano Santos. A comoção marcou a cerimônia acompanhada por uma grande quantidade de pessoas que queriam se despedir do amigo. Durante o sepultamento, a chuva ficou ainda mais forte, porém, todos permaneceram no local para o último adeus. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL